Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, cá estou eu de novo, tinha gente aí que estava reclamando porque a Vânia estava fazendo vídeo sem aparecer, só com fotinha, tá bom gente, cheguei para a alegria de muitos e tristeza de alguns, bom eu acho que é tristeza de muitos, mas enfim, Vânia de quem você vai falar nesse vídeo? Gente, eu vou falar nesse vídeo, ainda não é treta, vamos falar aí da senhora, da senhora Vanilda, quem é Vanilda? A mãe da Letícia, Letícia Nuri, Vanilda Pereira, por que eu estou falando o nome? Gente, eu nunca gostei de pôr apelido, vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo sabe, mas por que eu chamei ela de ratazanda de brejo podre? É, eu chamei, chamei, por que? Porque a mamãe ficou cri cri e chamei a mamãe de perareca de brejo podre, agora corrigindo mamãe Vanilda, mamãe Vanilda, eu nunca chamei a tua filha de ratazanda de esgoto, eu não, então assim, é imenso, agora eu te pergunto, ratazanda de brejo podre, por que que rato vai roubar no brejo? Porque você falou lá na sua live, que rato significa roubar, né? Mas ratazanda de brejo podre vai roubar o que? Aonde? Pois é, né? Agora que, vamos nós duas aqui, né Vanilda? Nós duas. Saiu conversa aí de processo, eu não sei quem falou e não me interessa saber, tá? Eu nunca falei de processo, eu não. Quando eu falei pra você, prove se for capaz, eu já sabia que judicialmente você não conseguiria. Não, você não conseguiria provar, né? É, o que que seria provar judicialmente? Que eu sou leprosa, é, e te corrigindo, eu não moro em Anápolis, tá? Fique aí se coçando pra saber onde é que eu moro, porque eu não te conto. É, então se você não pode provar judicialmente, e você não pode provar, menos ainda, né, em, aqui no YouTube, em vídeos, aonde foi que eu falei que eu sou leprosa. Agora, se você quiser ser meu amor, o problema é seu e não meu, tá? É igual eu falei, eu pego pra mim aquilo que eu sei que realmente bate. O que não bate, meu amor, fica pra você, né? Então, quer dizer o que com isso? É, de que que adianta eu te processar, né? De que que adianta eu te processar, digamos, é, como é que é? Crime cibernético. Vai resolver de nada. Por quê? Dinheiro você não tem, né? Você não tem, você é mais lascada do que eu. É, que mais? Nada. Se eu te processar judicialmente, sim, você pode pegar aí, né, sem ser crime virtual, você pode pegar aí alguns anos de cadeia. Eu não sei se você sabe, mas o crime que você cometeu é muito, é, grave, infelizmente pra você. Gravei o vídeo? Gravei, tá baixado, tá baixadinho, tá? Agora eu quero te perguntar, em que você, Vanilda, poderia estar me processando? Acho que em nada, né? Por quê? Você não tem nada contra a minha pessoa. Ah, mas falou da minha filha, resenhou a minha filha. A sua filha é de maior, vacinada, dona do seu próprio nariz e responde por si em todos os sentidos da vida aí, judicialmente, juridicamente, em tudo. Você não responde por ela hora nenhuma, né? É. Eu acho que essa parte aí dos seus conhecimentos, essa parte dos estudos, você pulou, é, você pulou, né? Mas vamos lá, suponhamos que a Letícia, né? Viesse me processar. Ela ia me processar baseado em quê? Ah, porque eu chamei de ratazana de esgoto. Ah, ratazana significa roubo. É, eu volto a perguntar, desculpa, eu nunca falei ratazana de esgoto, ratazana de brejo. Brejo, podre, isso eu chamei. Aí eu volto a perguntar, né? O povo fala tanto em ratazana de esgoto que eu tô aqui bagunçando a mente. Aí eu volto a te perguntar, é, rato de brejo, tem o quê pra roubar, meu amor? Alguém mora em brejo? É, existe civilização em brejo? Não, né? Pois é. Então, né? É. Você deve ter pulado essa aula aí também. Mas é um direito dela, se ela quiser me processar aí, né? É o critério dela, é direito dela. Agora, dizer que eu tenho caluniado, difamado, bom, tudo que eu tenho falado dela está dentro dos vídeos dela. Não é verdade? Então, não existe calúnia e não existe defamação. Calúnia e difamação é quando você pega algo particular, traz a público e não pode provar. Isso é calúnia e difamação, tá bom, meu amor? Então, assim, você vai estudar mal um tiquinho, que eu acho que você não tá sabendo bem das leis não, tá? Você é foda, mas não o suficiente. Agora, eu quero falar aqui com os meus amores, né? Vocês acham, gente linda, que o que a senhora Vanilda está fazendo é normal? Ela fala que os resenhistas estão aí falando da filha dela e que não sei o quê, não sei o quê. Ela ainda não entendeu que a gente fala o que tá lá no vídeo. Bom, pelo menos eu, vou falar por mim, né? O que eu falo tá lá no vídeo. Eu não tô lá dentro da casa dela pra saber da vida dela. Não, 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 não. E outra coisa, essa história aí de depressão e não sei o quê, só veio à tona mesmo, sabe? Quando a mamãe da Letícia e a própria Letícia falou em vídeo que ela tava indo pra igreja e que ela tava vendo coisa, que tava tendo alucinação, ela tava quebrando muito copo, muito prato, né? Saiu tudo de lá, do canal delas. Não foi do meu, não é verdade? Eu só falei no meu que tava reproduzido no delas. Pois é, aí vem aquele negócio, né? Que nós, resenhista, estamos ganhando dinheiro nas costas da Letícia. Eu ganho dinheiro falando de qualquer canal, seja da Letícia ou não, eu ganho dinheiro. Agora, a mãe ganhar dinheiro dizendo defender a filha, aí é mais feio, né? Pois é. E outra coisa, meus amores, gente linda desse canal. Vocês acham mesmo, porque a minha opinião é completamente ao contrário. Os resenhistas não estão com inveja da Letícia. Eu creio que quem está com inveja é a própria mãe. Por quê? Porque a mãe, né, entrou nessa aí de defender a filha, porque os conteúdos dela, porcaria. Primeiro ela entrou numa de falar de coisas evangélicas, depois ela falou de macumba, né? Eu vou dizer assim, gente, eu não tenho nada contra a religião, mas a mulher não sabe o que é dar a vida. Mas foi o que aconteceu no canal dela. Cada um segue a religião que quer. Eu nunca falo de religião aqui no canal, né? Mas ela falou lá de macumba, de o diabo possuir isso, de possuir, sei lá. Não há algum mecha que ela arrumou lá, né? Pois então. Por isso, eu coloquei o nome dela, um nome bem santo, Missionária de Taubaté. Porque lá no início, quando ela começou, veio essa história aí de ir pra igreja, né? De campanha, mas a filha e coisa e tal. E ela até ganhou muitos inscritos, inclusive lá da filha, por conta disso. Aí depois veio o tal do capeta no meio, né? E revirou a merda toda. E agora quer jogar a culpa no quem? Na Vânia. Não, amor. Seja responsável pelas suas atitudes. Tá certo? Agora, você acha que se você entrar nessa aí de... Eu tô defendendo a minha filha, que a sua filha é de maior dependente. Responde por ela em todas as áreas, né? Será que você tá ajudando mesmo o canal dela? Eu acho que não. Sabe o que que tá acontecendo? O canal dela deu uma crescida. Deu, deu uma crescida. Mas o povo tá esperando o quê? Polêmica, né? Quando acabar esse rebosteio todo aqui, as visualizações dela vão ser baseadas em quê? Você vai ter que gerar nova polêmica, envolver o nome dela, pra poder ter visto de novo? É isso? Eu já vi muitos canais aí serem destruídos, acabados, aniquilados. E não foi por conta de resenhista, não. Tá, meu amor? É gente que tem um zóio grande, que quer crescer na polêmica, desculpa, e que quer ter visualização, as coisas de polêmica. E sabe o que que aconteceu? Lascou-se e foi tudo. Ficou só com os inscritos. Visualização? Praticamente nada. Bom, isso sem falar a quantidade de inscritos que saiu, né? Pois é, querida. Então, né? Ah, e outra coisa, né, gente? Manda aí um recado, Ovanilda Passu, aquela sua amiga de infância, a florzinha. Manda recado, não. Eu mesma falo. É, eu já denunciei o canalzinho lá que ela fez, usando a minha foto, que ela fez um perfil fake, né? Usando a minha foto, e de muitos resenhistas aí. Bom, a sua coleguinha lá, a sua amiga de infância, não tem cunhão, não tem peito, e não aguenta o rojão. Não, não aguenta. É, tadinha dela. Hum, eu tenho uma dó. Mas, enfim, né? Denunciei o canal, e vou ver o que eu posso fazer a respeito disso. Eu vou ficar continuando, né? Denunciando aí o canalzinho lá. Se não, porque eu sei que a hora que aquele lá cair, ela vem com outro. E vai vir com outro. E vai vir com outro. Bom, eu só sei de uma coisa, quando a minha paciência esgota, é que eu tomo providência. Ela reza, ou ora, bastante, para a minha paciência durar bastante, porque caso contrário, providências serão tomadas. Ah, serão. Isso. E outra coisa, quando eu falo de providências serão tomadas, gente, não é questão de eu estar ameaçando, que eu vou processar, ou coisa do... Não. Eu não sou mulher de ameaçar. Eu sou mulher de pegar e fazer. Tá certo? Por enquanto, eu estou só, assim, conversando, né? Pois então, Vanilda, é isso aí, Vanilda, Letícia, tá? Esse aí é o recadinho que eu tinha para dar para vocês três. E... Bom, eu, se eu ver algo... Aliás, tem até um vídeo dela que eu quero ir lá olhar, né? Eu não vou deixar de resenhar a Letícia Nuri. Não mesmo, tá? Não vou deixar de resenhar. Se você quiser virar do AVC, você vira. Se não quiser, você não vira. Mas, porém, cuidado. Cuidado, mulher. Cuidado. Para quem vive dizendo uma hora a casa cai, de repente a sua está caindo e você nem está sabendo, né? Inteligência demais porque você tem uma inteligência bruta, extraordinária. Beijo, gente, linda. Beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo dia e muito abençoado. Tchau!